Música Nós estamos aqui hoje por causa disso, por causa dessa orquestra que está aí dentro, toda articulada no Congresso Nacional, para mudar o texto constitucional, que era aprovado até aqui no 115. É um projeto de emenda constitucional, que quer servir de vez o direito dos povos indígenas da Constituição. Quer acabar com a nossa terra, quer acabar com a nossa vida. Nós não estamos contra o progresso nesse país, não. Nós só queremos manter essa cultura. Nosso povo está morrendo porque não tem terra, porque o governo não tem marco. E não bastasse isso agora, quer dificultar mais ainda a nossa vida. Nós queremos manter a nossa cultura. Nós vivemos na menor terra indígena do Brasil. 1,7 vitória para 800 indígenas. A gente não tem espaço para plantar. A gente não tem espaço para manter a nossa cultura. O que 1,7 vitória representa para esse país? Nós acompanhamos diretamente o discurso desses deputados que criaram a Comissão 215. O objetivo desta emenda é que o Congresso Nacional opine e aprove as demarcações das terras indígenas, tirando o poder de decisão e aprovação do poder executivo. Estamos aqui fazendo a nossa manifestação, mostrando para a sociedade de que isso prejudica o andamento das demarcações das terras indígenas hoje, como garante a Constituição Federal no artigo 231 e artigo 232. E hoje aqui em São Paulo, aqui na Assembleia Legislativa, está tendo agora, nesse momento, a discussão da comissão da PEC. E estão levando a campanha dizendo que as terras indígenas demarcadas é em pensilho para o desenvolvimento do país. E não é verdade, é pelo contrário. A garantia das nossas terras garante a cultura, garante o meio ambiente. Para nós é extremamente importante que a sociedade, o governo reconheça a demarcação das terras. Para que as nossas terras, os futuros, as nossas crianças e netos possam continuar vivendo como guarani e indígenas. Nós não podemos ficar parados esperando na aldeia que as coisas aconteçam. Enquanto a gente está na aldeia, a bancada ruralista, o que lutam contra a demarcação das terras, estão se mobilizando e os deputados estão se articulando a nível do Brasil inteiro. Então nós temos que nos reunir, cada região, todos os povos indígenas estão fazendo sua manifestação. E nós vamos continuar com a nossa luta, saindo para a rua, levando a nossa campanha para que a sociedade sensibilize e que nos apoie também. Legenda por Sônia Ruberti